Procissão Luminosa homenageia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Belém. Veja fotos. Neste ano, o tema da festividade é 75 anos de evangelização e missão sob o olhar de Maria. Assista agora em Últimas Notícias. Uma procissão luminosa pelas ruas do bairro do Telégrafo, em Belém, marcou o encerramento da festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nesta segunda-feira, 27. O evento também simboliza os 100 anos das tradicionais novenas à santa. A procissão começou após uma missa solene realizada às 19h na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na rodovia Arthur Bernardes, número 459. O percurso da procissão luminosa saiu da paróquia e segue pela Avenida Pedro Álvares Cabral, Travessa de Jauma Dutra, Avenida Senador Lemos, Passagem das Flores, com retorno pela Arthur Bernardes e encerramento na paróquia. O Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é celebrado em 27 de junho. Neste ano, o tema da festividade é 75 anos de evangelização e missão sob o olhar de Maria. Confira outras notícias do Estado no G1 Pará. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.